DJ VVK E isto é pra quem conhece e é pra quem sabe razão Chega de fingir que ainda me quer Chega de mentir pra eu não sofrer Eu vejo-te nos cantos a chorar E se mata por dentro Chega de tapar o sol com a peneira Se tiver que ser que acabe agora Pois já há muito tempo Que não me olhas nos olhos É duro Mas eu tenho que admitir Que te perdi É duro Mas eu tenho que admitir Mas quero saber quem foi que te roubou de mim E já agora fiz aquela ladra Que ela roubou o melhor da minha vida E já agora fiz aquela ladra Que ela roubou o amor da minha vida Eu já fui o auge da tua vida Eu curei-te muitas feridas Não sei se fui eu ou foi o tempo Hoje eu não me sinto mais nada Tira de mim Esse teu olhar de pena Chegou ao fim Acho que não vale a pena Fingir que está tudo bem 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 Meu amor se tiver que ser Que acabe agora É duro Que ela roubou o melhor da minha vida E já agora fiz aquela ladra Que ela roubou o amor da minha vida Mas quero saber quem foi que te roubou de mim E já agora fiz aquela ladra Que ela roubou o melhor da minha vida E já agora fiz aquela ladra Que ela roubou o amor da minha vida Tipo já nem sei que tô maluco É se teu andar tem mais sumo Tirei nota, deixo bom aluno Porque a baby sabe bem Quando eu tô do teu lado O mundo fica parado Isso quando estás longe de mim Baby, eu Fico que nem um bebê À procura do teu mimo Em mais um dia sem te ver Até parece tão nospecio Tu tens tudo o que combina Eu já apanhei a vacina Então diz pra mim Boenha, 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 boenha Tu sabes que eu sou teu banco E ninguém me vai roubar Confia em mim Confia em mim O que Deus dá Ninguém tira O nosso amor ilumina Faço tudo pra te ver de novo Eu não sei se é pelo tom que tu me tratas por biscoito Tens a gasolina para o meu motor V8 Por isso eu não me importo Adormeço no teu colo E até quando estás distante És motivo de conforto E se chego tarde a casa Ligo logo pra ti Fico horas no Skype Só pra te ver dormir Custa te ver sem tocar Te ouvi sem abraçar E num abrir fechado de olhos Estarei pronto pra te amar For real Boenha, 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 boenha Vem me dar carinho Vem me dar carinho Boenha, 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 boenha Vem me dar carinho Vem me dar carinho Só tu pra me completar Em ti posso confiar Te quero tanto Te quero tanto Só tu pra me completar Em ti posso confiar Te quero tanto Oh, 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 oh Já não somos nunca fonte Felicidade é passada Já não sabemos o que sentimos Oh não E eu só quero, eu só quero tentar entender O porquê dessa situação Eu não aceito, não aceito que acabar É a melhor solução Se o que restou já é pouco Por que não lutar para não diminuir? Vamos reviver essa história que já demorou tanto bem Baby, diz-me tu Por que não podemos tentar? Diz-me tu Com essa masa para acabar? Diz-me tu Será que eu sou o único que quer continuar? Baby, diz-me tu E eu DJ VK Antigo já falhei muito Cheguei mesmo a ser um parvo E agora sofro porque eu te amo E agora eu quero, agora eu quero te demonstrar Que nós não somos ilusão Quero voltar a ser feliz e te tornar Dona do meu coração Se o que restou já é pouco Se o que restou já é pouco Por que não lutar para não diminuir? Vamos reviver essa história que já demorou tanto Baby, diz-me tu Por que não podemos tentar? Diz-me tu Começa a fazer-me a acabar Diz-me tu Será que eu sou o único que quer continuar? Baby, diz-me tu Baby, lembra-te tudo De tudo o que nós passamos Um dos bons e outros não Mas mesmo assim superamos Lembra-te quando dissemos Que nunca vamos nos separar Pensa nisso tudo E diz-me, baby, diz-me Esquece o orgulho Baby, diz-me, diz-me tu Será que não podemos tentar? Diz-me tu Começa a fazer-me a acabar Diz-me tu Será que eu sou o único que quer continuar? Baby, diz-me tu Diz-me tu Será que não podemos tentar? Diz-me tu Se calhar havia a maneira mais simples de dizer isso Mas não é mais simples Tu és especial Então vou procurar uma maneira especial de dizer isso Eu quero te ver de Bréu e Grinalda Vestida de branco a entrar para a igreja A banda sonora do nosso amor Eu não sei se estamos a ir cedo demais Mas esse amor que queima no meu peito arde demais Já está difícil respirar Já está difícil respirar Sem o teu aroma no ar Eu não sei se eu solto ou azar Mildas só sei Que o teu toque em mim Faz sucesso Quando encostas em mim Sim, sim, sim É um espetáculo Eu tiro o chave ao bebê Mas o que tu me faças é show Quero pôr o teu nome cumprido Minho da casa só comigo Porque só tu me pones inteiro De janeiro Ouve De janeiro a janeiro Ouve Não me deprimas o teu beijo Porque eu não vou sair do teu lado Até ter o teu cabelo grisado Eu não sei se estamos a ir cedo demais Mas esse amor que queima no meu peito arde demais Já está difícil respirar Sem o teu aroma no ar Eu não sei se eu solto ou azar Mildas só sei Que o teu toque em mim Faz sucesso Quando encostas em mim Sim, sim É um espetáculo Eu tiro o chave ao bebê Pois o que tu me faças é show Quero pôr o teu nome cumprido Minho da casa só comigo Aí vem a noiva mais bonita do mundo Eu quero ser o doido do anão no teu dedo Oh yeah Pra sempre ser teu desejo Eu quero ser aceito Oh yeah A partir de dois Tu e eu Que o teu toque em mim Faz sucesso Faz sucesso Quando encostas em mim Sim É um espetáculo Eu tiro o chave ao bebê Pois o que tu me faças é show Pois o que tu me faças é show Por um teu nome cumprido Minho da casa só comigo Meio da casa só comigo Que hoje vivemos Quanto mais o tempo passa Mais indiferente ficas, baby Eu não sou mais Aquele que te faz bem Que te rouba o sorriso É mais duro pra ti E tu sabes bem Mas insistis Em fingir Que está tudo bem Baby, eu sei que é Difícil pra ti Colocar um fim Depois de tudo que nós vivemos E o mais difícil é Viver um amor Que não existe Que se iludir Baby, eu não sou mais Não te culto Por não me amares, girl Pois eu vejo o teu esforço Pra tentar me agradar Não está a resultar Porque eu não sou mais Que o teu coração quer Que completa o teu ser E tu sabes bem Mas insistis Em fingir Que está tudo bem Baby, eu sei que é Difícil pra ti Colocar um fim Mas de tudo que nós vivemos O mais difícil é O mais difícil é Viver um amor Que não existe Que se iludir Baby, eu não sou mais Eu não sou mais Quem queres de teu lado, baby Está mais do que claro pra mim Mas de tudo que eu não sou mais Mas de tudo que eu não sou mais Irás sempre ter Um lugar especial no meu coração Baby, eu sei que é Difícil pra ti Colocar um fim Tudo que nós vivemos O mais difícil é É Rio E Vale É autres Antes Obrigado Falou Ficou Eu tava no meu canto 24 horas no clube com os brux E de repente ela apareceu com as amigas, um show Ei, ela começou a olhar pra mim E eu também olhei pra ela E convidei ela pra dançar comigo Hoje eu quero ter só pra mim Quero que vocês és a minha rainha Eu vou te amarei Eu vou te casarei Eu vou te amarei Eu vou te casarei Saindo do clube, 24 horas de passeio com ela Foi emocionante, ela afirmou-me ter amado à noite Ei, falamos sobre nós e os nossos planos Ela olhou pra mim e me abraçou Eu vou cuidar de ti Hoje eu quero ter só pra mim Quero que vocês és a minha rainha Eu vou te amarei Eu vou te casarei Eu vou te amarei Eu vou te casarei Ai, 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 ai Eu vou te amarei Eu vou te amar Eu vou te amarei Eu vou te casarei Eu vou te casarei Eu vou te amar Eu vou te casarei Eu vou te amarei Eu vou te amarei Eu vou te amarei DJ VK Ladies and gentlemen I'm your DJ Eu vou te amarei Eu vou te amarei Obrigado.